Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal? Não deixou? Então... 5 segundos! Agora foi, né, galera? Então chega de enrolação e vamos pra paródia! Ai, finalmente cheguei em casa e agora o meu único trabalho é ter que cuidar desse ovo, porque a professora falou que esse é o trabalho de casa. Se eu não voltar com esse ovo aqui inteiro pra escola, eu não ganho os 5 pontos. Então eu vou cuidar de você. Bom, ovinho, eu vou ter que deixar você dentro da geladeira porque tá muito calor e você não pode derreter. Mas depois eu volto pra te pegar. Fica aí na prateleira! Tô com fome nesse armário, aqui dentro dele só tem poeira. Vou ver o que tem na geladeira. Não tem nada, só tem água cheia e um ovo aqui na prateleira. Vou fritar ele, que beleza! Eu vou lá ver o meu filho agora. A professora mandou ver toda hora. Que cheiro é esse vindo aqui de fora? Isso era trabalho pra minha escola. Rafael, eu não acredito que você comeu no trabalho da escola. A professora te mandou a gente tomar conta desse ovo e eu tinha que levar ele inteiro. Duda, me desculpa, eu não sabia. Calma, a gente vai dar um jeito. Eu vou lá no mercado e vou comprar outro. Não tem outro, Rafaela. Esse daí tava carimbado. Só a professora tem esse carimbo. Agora já era. Olha, é por isso que eu nunca vou gostar de você. Eu te odeio, Rafaela. Caramba, agora já era. Pelo menos o ovo tava bom. Fala comigo, Beste. Amiga, mulher, eu nem te conto. Garota, eu tô com uma novidade aqui em casa, eu preciso te mostrar. Sério, amiga? Que novidade? Amiga, vem aqui em casa Comprei um produtinho pra gente passar na casa Vi uma blogueira fazendo a pele dela, ficou mara Sério, amiga, tô indo agora na sua casa Tô precisando mesmo, amiga, dar uma renovada Vou fazer em tu primeiro, depois tu faz na minha cara O que tem nesse creminho tá ardendo pra caraca Como assim, amiga? Não tô entendendo nada Esse creme tá vencido e tu passou na minha cara Ai, meu Deus, amiga, sua cara tá rinchada Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar pra minha casa Eita, amiga, não é que tá vencido mesmo? Eu comprei na promoção Ai, meu Deus, venceu Vanessa, eu não acredito que você me chamou pra fazer skincare com creme fora da validade Ai, amiga, me desculpa Vai logo pra casa, lava Talvez você tenha até que ir no médico, né? Não me chama mais pra nada Meu rosto tá queimando Gente, não é que tá vencido Ai, pelo menos eu só passei no meu dedo, eu não passei no meu rosto Preservei ele Ih, Luane, se deu mal, tadinha Mãe, o Miguel tá bem vindo aqui pra casa Ele tá vindo almoçar com a gente Ai, não acredito, o Márcio aqui já vai vir esse teu namorado chato aqui pra casa Que isso, mãe, não é nada disso, ele vem sempre aqui Esse garoto só vem pra cá pra poder comer Só vem quando tem comida Eu não gosto dele Mãe, para de falar assim Ó, ele já chegou Para de falar assim, mãe, ele vai ouvir Ai, olha, Márcio, então, quer saber de uma coisa? Vai lá receber ele que eu vou ficar no quintal Vou ficar varrendo no quintal que eu nem quero falar com ele hoje Ah, mãe, tá bom Fica aí varrendo no seu quintal que eu vou lá receber ele Ai, que saudade que eu tava de você, Miguel O que que houve? Por que você tá assim? Amor, preciso falar com você Onde fica o banheiro mais próximo? Vem cá, amor, que eu mostro pra você Tá bom, amor, agora dá uma licencinha Acabei de entupir a privada aqui Meu Deus, e agora como eu vou fazer pra desentupir esse vaso aqui? Não tem balde e nem vassoura aqui Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não vai ter jeito, eu vou jogar ali Joguei, joguei, joguei Joguei, joguei Que sacanagem Um pombo covarde Cagou na minha cabeça e tá fedendo demais Ai, meu Deus Só que isso daí é maldade Meu Deus, que maldade Isso é verdade Foi pura maldade Agora estou suja e fedendo demais É culpa é toda desse pombo covarde Que pombo covarde É, minha filha, tá complicada essa situação Olha só, tá fedendo muito Foi um pombo ou algum passarinho que passou e caiu na minha cabeça Tá fedendo demais, filha Meu Deus, mãe, tá fedendo muito Isso não parece que foi pombo, não Não, não, foi pombo sim Esses pombo de hoje em dia e tá comendo cada carnice na rua Tá fedendo mais do que de gente Esses pombo estão se alimentando muito mal na rua Melhor tomar um banho, né, que esses pombo aí tá sinistro Ai, vou tomar um banho, tá muito fedendo Ai, meu Deus do céu, meu Deus Meu Deus do céu, tá repreendido, senhor Mãe, o que foi que a senhora tá nervosa? Ô, Loni, minha filha, é que eu tô vendo aqui A Cláudia botou no grupo da vizinhança Tá muito perigoso aqui Tem um bandido a solta, entendeu Tá entrando na casa de todo mundo Levou a televisão dela Levou celular, computador Ai, eu tô com muito medo, filha A gente não tem nada aqui pra proteger a gente Calma aí, mãe, que eu tive uma ideia E isso vai acabar O que você vai fazer, menina? Mãe, olha o que eu trouxe Esse cachorrinho eu acabei de encontrar E ele vai ser o nosso cão de guarda Vai proteger aqui E quando alguém entrar vai morder e latir Eles tão muito iludindo Eu vou ficar é bem quietinho Não vou nem me mexer E muito menos correr Olha um ladrão ali, tô com preguiça de latir Vou deixar ele entrar A casa inteira vai roubar Ô mãe, entra daqui E levaram tudinho Teu cachorro não fez nada Na rua ele vai voltar Ah, tá bom Agora vê se pode Eu tenho que ficar correndo atrás de bandido Menina, você falou que quando me pegou na rua Era pra cuidar de mim Ia me dar comida, um banho Uma coisa eu vim Entendeu? Se eu soubesse que era pra ficar correndo atrás de bandido Eu nem vim Outra coisa que eu digo pra vocês Que é a proteção Liga pra polícia Chama, bota alguma coisa nesse mundo aqui Não é pra ficar Ai, quero um cão de guarda Olha pra mim, eu vim aqui pra comer Pra descansar E outra coisa Eu pensei não botar na rua não Que eu mesmo vou Tô cansado disso aqui Gente, que cachorrinho abusado Foi embora, Luan, teu cachorro Pois é, mamãe Que cachorro desaforado, senhora, viu? Esse mundo de hoje em dia Até o cachorro tá falando Ai, meu Deus do céu Preciso sair com quem? Eu vou deixar o Pedrinho Ai, eu não sei, meu Deus Ai, já sei que eu vou pedir Vou pedir minha amiga pra olhar ele Amigo, o que foi? Você veio aqui correndo do nada Nem me avisou que vinha Preciso sair Um favor Vou pedir, amiga Olha o Pedrinho Prometo vai ser rápido Vim deixar contigo Olha ele com cuidado Migo Que eu vou fazer Eu nem sei trocar a fralda Você vai aprender Na bolsa tem mamadeira Vai lá esquentar Eu já tô indo Vou embora Me avisa Me liga Qualquer coisa Se ele chorar Não sei mais O que fazer Aqui O bebê só chora Ele não Quer dormir Corre aqui O Pedrinho só chora E aí, amiga Deu muito trabalho Pra cuidar do Pedrinho? Ele é um anjinho, né? Não, amiga Eu nem fiquei cansada Ele é tão calminho Nem chorou Ai, amiga Que bom então Que você conseguiu Tomar conta dele Amanhã eu acho Que eu vou ter que sair de novo Você se importa De deixar ele aqui? Olhar ele de novo amanhã? É o que? O Ronaldinho tá me chamando Pra lanchar Logo hoje Que eu não tenho dinheiro Meu Deus Ah, mas peraí Se ele tá me chamando Ele deve pagar, né? Ai, claro Ele é um cavaleiro Ai, vou falar que eu vou então E lá eu vou escolher Muita coisa boa pra comer Mas e aí, Vanessa O que a gente vai comer hoje? Ai, não sei Robertinho Eu queria uma pizza Um cachorro quente Alguma coisa A moça tá vendendo Cachorro quente Na barraquinha Bem aqui na frente Vou comprar um pra mim Um pra tu Tchururururururu Nossa, eu amei esse cachorro quente Trouxe a conta Toma aqui, gente Aqui tá o dinheiro Eu comi só um Tchurururururu Mas tá faltando o dela Como assim? Quem paga? Ela me chamou É tu quem paga Não vem com essa Mas tá faltando o dela Ela vai pagar o dela Ela me chamou É tu quem paga Nem vem com essa Bom, eu não quero saber Quem vai pagar Eu só preciso do meu dinheiro Eu não posso ficar no prejuízo Moça, pelo amor de Deus Esse menino aqui Ele me chamou pra comer Entendeu? Comprou um pra mim Um pra ele Eu achando que ele ia pagar Porque eu não trouxe dinheiro Ronaldinho paga Pelo amor de Deus A moça quer o dinheiro, garoto Ô, moça Não foi nada disso O meu cavaleirismo Foi pedir um pra mim Pra ela Mas pagar é com ela Então é ela que vai pagar? Então bora, menina Me paga logo Bora Eu já paguei o meu Já até comi Agora eu vou embora Ronald Ai, o menino foi até embora Bora, me paga logo Moça, ele foi embora Como é que eu vou te pagar? Ah, não trouxe dinheiro? Então você vai ter que Lavar a louça lá comigo na barrada Lavar a louça? Nossa, eu nunca mais sei Que esse garoto Que mão de vaca Bora, tô te esperando lá Então fala, Vanessa O que você quer falar De tão importante? Então, Lone Eu tive que te chamar aqui Falando que era urgente Porque só assim você vem, né? Depois que você começou a namorar Você me trocou Você sumiu Eu te troquei Eu sumi Ai, Vanessa Você tá muito chata Foi, foi isso mesmo Você não manda mais mensagem Você não me liga Antes era só a gente pra tudo A gente fofocava A gente andava junto Mas depois que você começou a namorar Você me esqueceu Então quer saber de uma coisa? Chega Essa amizade já foi pro ralo Eu não falo mais com você E você não precisa mais falar comigo, tá? Agora quer parar de falar comigo? Tô por causa disso? Tu dizia que era minha amiga E que era verdadeira Mas isso era verdade Enquanto estava solteira Amiga, para com isso Tu sabe que é minha parceira Volta a falar comigo Deixa logo de bobeira Tu fica aí falando Que é a minha parceira Mas me trocou pelo creche E eu não tô de brincadeira Amiga, não foi isso Você sabe como é Você tá com ciúmes Do meu namorado, né? Tu sumiu Amiga, para com isso Você sabe que pode contar comigo pra tudo Ah, eu posso contar com você pra tudo? E as fofocas que eu te contei semana passada E você não me respondeu? E aqueles memes que eu sempre te marco E você não me respondeu? Vanessa, fala rápido Eu tenho que sair com meu namorado Ah, claro, né? Você precisa ir embora Pra eu sair com seu namorado Mas eu só quero que você saiba de uma coisa Ou você continua com seu namoro Ou com seu amigo O que você escolhe? E agora, pessoal de casa O que eu faço? Eu termino com meu namorado Ou eu continuo a amizade com a Vanessa? Carlos, por favor Vamos sair Sai desse jogo Ô, Tainara Eu baixei esse jogo novo aqui De zumbi É muito legal Pera aí Caramba, você nunca mais saiu comigo Nunca fez mais nada comigo Que mentira, Tainara Que mês passado Não Mês retrasado a gente saiu Ai, quer saber de uma coisa, Carlos? Eu vou ter que sair sozinha agora Sem você Tô me sentindo carente Não sai mais desse jogo Mas eu tive uma ideia Eu vou botar o terror Ei, Carlos, cuidado com esse jogo Ele é muito perigoso Tu é medrosa demais Se aparecer um zumbi Na sua frente Nem me chame Tu que aguenta Tainara Sai Tainara Sai Tainara Sai Bom, já que Carlos Não quer sair daquele jogo por bem Ele vai sair por mal E eu vou trollar ele Ai, ai, ai Minha namorada tava certa Virou uma zumbi sangrenta Não jogo esse jogo mais Ai, 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 ai Quero morder alguém agora Dessa casa eu vou embora Eu tô com medo demais Ah, ficou com medo? Tá vendo aí, Carlos? Se fosse verdade, você ia ver Tainara Nunca mais faz isso comigo não Pelo amor de Deus, Tainara Eu quase me caguei todinha aqui Meu Deus do céu Aquela ali é Giovana do Instagram? Aquela que eu falei que me é crush? Meu Deus, ela tá muito diferente Que no Instagram No Instagram ela é bonita Ai, quer saber? Eu vou me esconder antes que ela me veja Olha quem tá ali É o José Aquele gatinho do Instagram Eu vou lá falar com ele José, peraí Não corre não Que eu quero falar contigo Oi Isso não pode ser sério Na internet ela é linda Só que na vida real Ela é feia Eu tava ansiosa Pra te encontrar Tu é muito bonito Quero te namorar Você também é linda Atrás do celular Garota, pelo amor de Deus Vai se arrumar Eu não tô te entendendo Já estou arrumada No espelho é melhor você se olhar Sei que sou linda Cala essa boca Vê se me esquece Vou te bloquear A volta por cima eu vou dar Vou fazer ele babar Vai pedir pra me namorar Eita Giovana Você ficou muito gata Vê se me esquece sua praga Te quero não Você me humilhou nessa praça Quero não Namora comigo sua gata Quero não Me desculpa Eu fui babaca Quero não Tu não me merece Ei Giovana Eu tava brincando contigo Tu não tava feia Eu te acho linda Você é uma menina assim Muito linda Eu não vou ficar com você Você tava ali agora há pouco Me zoando Ei Giovana Vamos sair pra ficar Por favor Sair com você? Nunca Agora eu só saio com um menino bonito Você é feio Ai eu não tô me sentindo bem Eu preciso de um chocolate Isso não pode estar acontecendo de novo Cadê? 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 O chocolate nessa casa tem que ter Preciso de um docinho pra eu não morrer Ei amor, porque tu tá desesperado? Preciso de chocolate, eu tô com raiva Vai na rua e compra agora, um bombonzinho, mas não demora Porque senão eu vou, morder a sua cara Amor fica calma, porque tá com raiva, não me pergunta nada Tem que ter doce nessa casa, em Nara tu virou zumbi do nada Eu comprei muito doce, trouxe chocolate, agora fica calma Eu tava esfomeada, amor, por favor, só não me mata Ei, amor, Tainara, você tá bem, vida? Você voltou? Por que você tá perguntando isso, amor? Eu tô bem Por que eu tô perguntando isso? Tainara, tu tava parecendo um zumbi aqui dentro dessa casa Você sabe como é que eu fico quando eu preciso de chocolate, né? Deus me livre Nossa, mas eu tô com uma raiva de Carlos que só quer ficar naquele jogo e não me ajuda em nada nessa casa Ah, mas isso não vai ficar assim Hoje eu dou um jeito nisso E aí, Carlos, como vai funcionar hoje? Você vai me ajudar ou não vai ajudar? Ah, Tainara, não vai dar pra eu te ajudar agora não, que eu tô jogando aqui, amor Ah, tá jogando? Ué, meu controle ficou ruim do nada, como assim? Como assim, amor? Seu controle quebrou do nada? Que estranho Amor, mas o meu controle é novinho, eu comprei esses dias, tava funcionando agora Então agora você vai me ajudar, né? Amor, que coisa doida, mas não tem problema não, vida, já que não tá funcionando aqui O pessoal me chamou pra ir jogar bola, mas como eu tava no videogame, aí não vai dar pra eu te ajudar não Pô, Carlos, você vai pro jogo de futebol? Amor, falando nisso, eu preciso do meu tênis pra jogar bola, tu viu onde é que ele tá? Seu tênis? Tainara, você percebeu o que eu percebi? O meu tênis tava ali agora e do nada ele sumiu Aonde? Ali? Eu não vi nenhum tênis ali não Ó, Carlos, você tá ficando maluca, hein? Esse negócio de jogo tá te deixando doida, hein? Será que eu tô ficando maluco? Então já que não tem mais tênis e nem videogame, agora você vai me ajudar, né? Não, amor, porque mesmo sem tênis dá pra eu jogar descalço, entendeu? Lá o pessoal não liga não Dá pra jogar descalço? Eu vou indo lá logo pra não me atrasar Tá bom, Carlos, tá bom, vai lá Amor, então eu já tô indo lá, tá? Se cuida aí Tá bom, Carlos, vai lá, se cuida, hein? Amor, bem tomei um choque aqui quando eu fui tentar sair agora Choque? Como assim, Carlos? É sério, vida, isso aqui tá dando choque Ó, Carlos, você tá ficando doida, hein? Esse jogo aí, ó, tá te deixando, ó, doidinho da cabeça Ai, amor, tem tanta coisa estranha acontecendo hoje Eu acho que não é pra eu sair de casa, não Pois é, melhor você vir me ajudar Quer saber de uma coisa, amor? Vou bem te ajudar a arrumar a casa Estou indo agora Entregar os presentes de Natal As crianças nem imaginam Só tem presente legal Eu estava sem dinheiro Tive que economizar Mas como elas são boazinhas Acho que vão adorar Foi aqui que pediram o Papai Noel? Papai Noel, você veio mesmo! Papai Noel, o que você trouxe pra mim? Cheguei, meus lindos, ó Papai Noel quer saber, tá? O que vocês pediram na cartinha esse ano? Porque eu trouxe vários presentes aqui pra vocês Ah, o que eu pedi? Eu pedi um iPhone Do mais caro, aquele que acabou de lançar Ah, o Papai Noel pediu uma televisão bem grande pra eu jogar videogame Um iPhone? Televisão grandona? Então, esse ano não deu pra o Papai Noel trazer isso não, tá? Mas o Papai Noel trouxe aqui pra você Olha que lindinho Olha o que o Papai Noel trouxe, ó Uma Papai Noel trouxe pra você Uma linda boneca Ó, grandona Toma Uma boneca, Papai Noel? Mas não foi esse que eu pedi Eu queria um iPhone E claro que eu não ia deixar você de fora, né, meu lindo? Aqui o que o Papai Noel trouxe pra você Um carrinho Um drogão esse Só tá com a roda solta aqui Mas é o que deu pra eu trazer Um carrinho sem roda? Papai Noel, mas o que é isso aqui? Esperava um iPhone E olha o que recebi Não acredito O que é isso aqui? Eu pedi uma TV E ganhei esse carrinho Pode pegar, pode pegar Eu não quero isso não Eu prefiro ficar Sem presente esse ano Pode pegar, pode pegar Eu não quero isso não Eu prefiro ficar Sem presente esse ano Olha, eu não acredito Mas eu comprei com tanta mãe Que eu queria essa boneca Esse carrinho pra vocês Papai Noel, é sério Eu não quero essa boneca Pode levar Não foi isso que eu pedi Eu pedi um iPhone Você errou Papai Noel, você fez tudo errado Era uma clima, só não um carrinho Toma pra você Nossa, viu? Muito obrigado Eu nunca mais volto aqui nessa escola Essas crianças só querem com essa cara Bora amor Termina a gente encher logo o balão Que Duda já já chega Vamos, vamos Calma Pedro Tô enchendo Eu acho que ela vai adorar essa festa Ai finalmente cheguei em casa Eu odeio pra escola no dia do meu aniversário Que todo mundo quer fazer surpresa Mas eu odeio surpresa Ainda mais de aniversário Rafael, eu acho que ela chegou Pega o bolo Tá aqui Pedro Toma Ai agora eu vou Parabéns pra você Dessa data Querida Gente, o que que é isso? Mas que palhaçada é essa aqui Essa festa toda rosa é pra mim Eu não gostei, pode tirar tudo aqui Que isso Duda a gente fez com carinho Vandinha não gosta de festa, agora eu sou assim Olha o bolo decorado, fala que você gostou Esse bolo é da Barbie, não gostei, tá um horror A gente fez com carinho E você odiou Vocês fizeram festa Mas ninguém mandou Come um pedacinho Prova o seu bolo Eu não quero bolo Vou logo é pro meu quartô Duda volta aqui Por que tu não gostou Por que tu não gostou Por que que não gostou Poxa Maria Eduarda Por que você não gostou da festa? Ah Pedro, por que será que eu não gostei? Será que é porque o tênis é da Barbie E eu não gosto da Barbie? Eu odeio a cor rosa Eu já falei que eu sou bandinha E vocês não querem me ouvir Poxa, a gente fez tudo com tanto carinho Eu não tô nem aí que vocês fizeram com carinho Primeiramente, eu não pedi nem festa Eu odeio a data do meu aniversário Porque todo mundo quer me fazer O centro das atenções Eu não gosto Tá bom, Duda A gente já sabe que você não gostou da festa Que não sei o que Mas vem pelo menos comer o bolo que a gente fez Foi caro, não foi a Barbie? Poxa, foi muito caro Eu não vou comer bolo Eu não vou participar da festa Eu não vou participar de nada Me deixa no meu quarto, sai Tá, tá Deixa ela, deixa ela Vem Que saco Gabrielzinho, você viu como a Maria Eduarda tá? Ela tá muito feia Olha só a maquiagem dela Muito feia Eu vi isso Ela tá achando que ela é bandinha Vocês tão falando de mim que eu sei Que isso, Duda, é brincadeira Estou de olho e eu não gostei Então já podem parar Olha a cara dela Tá me assustando com toda essa maquiagem Ela tá feia, beça Só foi assistir bandinha que agora A coitada tá jurando que é ela Eu não vou me segurar Parem de me zoar agora Ou tá com o livro em vocês Tô cansada, eu avisei Desculpa, Duda, agora a gente nem olha mais pra você Te prometo, eu parei Acho bom pararem mesmo se não bato em vocês Me deixem quieta de uma vez Vocês têm que entender que esse é meu novo estilo Eu não vou mudar porque vocês querem Agora eu sou a bandinha Me deixem em paz Eu odeio vocês Ai, meu Deus, tá muito calor E meu ventilador ainda deu ruim Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar pra Valentina Porque ela tem piscina em casa E eu vou fazer de tudo pra ela me chamar pra tomar um banho Ai, lá vem Márcia ligar Deve querer tomar banho na minha piscina Fala Márcia Oi, amiga, tá em casa? Nossa, tá um calor, né? Porque tu tem mó piscinão aí no teu quintal Você nunca me chamou pra tomar um banho de piscina aí, poxa Tá bom, Márcia, pode vir então Isso é verdade, eu não acredito Eu ouvi um convite seu Vem logo, amiga, antes que fique tarde Eu só vou pegar minha roupa de banho Anda, não demora Junta tuas coisas e vem-se embora Pega o teu biquíni e vem Pega a tua bó e vem E traz teu bronzinha a dor também Pega o teu biquíni e vem Pega a tua bó e vem E traz teu bronzinha a dor também Ai, eu não acredito que o Valentina me chamou pra tomar banho de piscina na casa dela Eu só vou encher minha bó e aqui Que barulho é esse? Ah, não, eu não acredito Ai, Valentina nunca me chama pra tomar banho de piscina na casa dela E quando chama, cai um doró Não tô acreditando nisso Oi, Luana, e aí, mulher? Tá fazendo o quê? Oi, amiga Não, não tô fazendo nada, não Ai, amiga, eu também tô sem nada pra fazer aqui em casa Eu ia te chamar pra gente ir na praça fazer as fofocas, vamos? Na praça fofocar? É, mulher, fofocar na vida dos outros que a gente mais gosta de fazer Tô indo pra ir agora Tá bom, tá bom, vamos então Amiga, olha, ela tá com outro namorando ali na praça Mas ela terminou semana passada Aqueles dois vivem brigando, mas de um lado ou do outro Mulher, não acredito, ela tá gravida de novo Nossa amiga, aquele ali, eu não gosto dele Eu acho ele metido, olha a cara dele Raíssa tá ostentando, mas todo mundo ela deve A gente sabe de tudo, eu gosto assim É que eu amo uma fofoca Estalqueio toda hora Vivemos fazendo fofoca Sabe o que eu descobri agora Amiga, eu não acredito que ia ser Bruna E tá comigo de Pedro Ah, mulher, eu não acredito, a gente podia ser duas espiãs, hein Que espião o quê, mulher? FBI, que descobre as coisas mais rápido Com certeza, porque a gente sabe a vida de todo mundo Então vambora Bora Oi amiga, fala comigo Amiga, eu tenho uma novidade pra te contar Eu acho que hoje eu vou dar o meu primeiro beijo Ai amiga, e quem eu sou tudo? O nome dele é Lourencio, eu conheci ele no Instagram Ah, tá bom amiga, então vai lá logo e encontra com ele Agora eu vou lá beijar ele, tá bom? Depois me conta como foi amiga Tchau Eu tava muito ansioso pra hoje E eu passei o dia pensando em nós dois Pois tô apaixonado demais Eu quero muito te beijar Acho que já passou da hora Tu é linda demais Será que o clima rola aqui? Que cheiro ruim vindo daí? Escovou o dente antes de vir Nossa, não vou poder te beijar Mas como assim garota? Na verdade eu quero é distância da tua boca Ai ai Tá com bafo, escova o dente Vai, vai Nossa, Lourencinha, eu até vim com vontade de te dar uns beijinhos Mas você tá com bafo muito fedorento Poxa, Mariazinha, mas como assim? Eu fiz tudo, eu passei, passei, enche a gonte bucal Eu escovei meu dente desde semana passada que eu tô escovando meu dente Olha, Lourencinha, eu tô sem ninguém Mas eu prefiro ficar sem ninguém do que com você Me dá uma vencida mesmo Tá bom, então vai pra casa e escova o dente que eu vou embora, tá? Quando você escovar o dente você me chama, tá bom? Ah, não, não vai embora não Caramba, deu tudo errado Agora eu preciso pensar em alguma coisa pra conquistar a Mariazinha Mas primeiro eu vou escovar meu dente Pô, Vanessa, eu resolvi te ligar porque eu quero te pedir uma chance Será que a gente não pode namorar, não? Ai, Valdinho, eu já falei com você, cara Não tem como, entendeu? Eu te acho muito fraco Eu gosto de homem forte, musculoso Que faz academia Poxa, Vanessa, mas você sabe que eu sou apaixonada por você Só porque eu sou fraco? Valdinho, não é só porque você é fraca É porque você é fraca e feio Mas principalmente porque você é fraco Já, então valeu, Vanessa, isso vai mudar Ai, Valdinho, tá bom, vê se me esquece, tá? Ou então entra numa academia Ela nunca dá chance pra mim Essa menina agora ela vai ver Vou crescer o meu braço Vou treinar pra caraca Vai ficar apaixonada É claro que ela não quer nada Meu bracinho é uma vara Academia Ah, eu vou é malha assim Todo dia Academia Vou é malha assim Já tô mortinho Academia Ah, isso não é pra mim Tô fora Academia Isso não é pra mim Já tô mortinho Ô, Vanessa, deixa eu te falar Eu tentei até ficar forte pra você Mas não vai ter jeito não, tá? Se você não gosta de mim do jeito que eu sou Então é melhor você procurar outra pessoa pra ficar com você Ah, já era de se imaginar, né? Você é um fracote, um frango Então, Vanessa, adeus Tchau, eu vou atrás do meu bodybuilder Tipos de pessoas no Halloween Ai, meu Deus do céu Eu não deveria ter comido tanto doce nesse Halloween Ronaldinho, meu filho, tá bem nesse banheiro? Desde a hora que você chegou naquela festa de Halloween Você tá assim Mãe, eu acho que eu comi uns doces estragados, mãe, no Halloween Eu avisei pra mim Comeu muito doce e agora tá assim, ó Mas os doces estavam tão bons Acho que eu vou comer mais um pouquinho Ai, ai, eu não sei brincar mesmo Gastei milhões dessa fantasia Que vai ser a melhor da festa de Halloween dessa cidade Eu não perco esse título por nada Até parece que eu vou perder essa festa de Halloween Só porque eu não tenho dinheiro Peguei o óculos da minha avó E já colhei aqui o negócio, ó Já fiz minha própria fantasia Né, porque eu não tenho dinheiro Que eu vou perder esse festão Ai, meu Deus, cadê meu óculos? Pera, você pegou meu óculos, meu filho? Ó, peguei esse óculos rapidinho Daqui a pouco eu trago de volta Que eu vou ali numa festa Não, Pedro, eu preciso do meu óculos Que assim eu não enxergo nada Senão eu vou cair Nossa, esse Halloween foi babado Eu peguei muito doce Ainda fiz a melhor fantasia de Arlequina Uau! Nossa, olha só Eu vou me entupir de doce O Halloween da minha cidade é o melhor Nossa, esse pessoal do condomínio aqui Não me deu nenhum doce Tudo um monte de vaca E ainda me chamaram de feia Falaram que eu tô parecendo a vampira da Shopee Não gostei disso Mas também não quero mais saber Desse negócio de Halloween Mãe, tô indo, tá? Tô indo pra festa de Halloween Que vai ter aqui no condomínio Como é que é a história, Lone? Negócio de Halloween, festa? Não vai não Não parece que tá ficando doce Você não vê aqui A filha da Janusa Que não falou aqui Quase foi sequestrada Nessa festa aí de Halloween Claro que não, mãe Eu vou só pedir doce Eu até peguei meu baldinho Vai não Que o pessoal gosta de fazer Sabe o quê? Sequestra Eles botam fantasia Pra poder assaltar e roubar as meninas Vai não Ai, mãe Isso aí que você fica vendo É fake news Você acredita nessas coisas E fora que também tem negócio de fantasma Essas coisas aí mexem com o demônio Vai não, filho Vai não Você gosta de fantasia, né? Que negócio de monstro Demônio o quê, mamãe? Para com isso Não vai lugar nenhum, não Já tinha se viu Quatro horas da tarde Pedidoço Pode ficar em casa Vai lá deitar Ai, a senhora também não deixa nada Tá bom Tchau 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 Tchau